Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Olá, a notícia é da revista TV Mais e diz que Tony Carreira conseguiu vender a moradia da Chaneca da Caparica 5 anos depois da primeira tentativa. Esta moradia foi a última casa onde Sara Carreira viveu ao lado de Ivo Lucas. Ainda segundo a minha explicação, a escritura foi celebrada no final de dezembro e eram pedidos 890 mil euros. Apesar de não se saber se o cantor conseguiu o valor que pedia, a casa continua na família. Tony vendeu à sua irmã mais nova, Fernanda, que tem uma empresa do ramo imobiliário. Esta foi a primeira morada da família Carreira, onde os três filhos de Tony Carreira, Fernanda Antunes, Miquel, David e Sara cresceram. Quando começaram os confinamentos da pandemia de Covid-19, Sara mudou-se para o local com Ivo Lucas e chegou a mostrar algumas imagens da vida naquela casa. Ivo, por sua vez, só mostrava as idas à Praia do Rei, que fica a poucos minutos a pé. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.